Oi, pra você que não conhece, eu tô com a Paula Reis. Gente, hoje eu vou montar uma casinha da Barbie aqui dentro da minha piscina. Porque, gente, a piscina tá esvaziada, tá com um pouquinho de água e tá bem suja, gente. Mas vamos começar esse vídeo, né? É. E pra começar, gente, a minha mãe já deixou tudo separado ali. O que a gente vai deixar aqui dentro da piscina? Então, bora lá, né, gente? Bora lá, galerinha. Oi, galerinha. Vamos começar, pessoal. A ideia é o seguinte. Eu e a Pérola Reis já moramos uma vez dentro da piscina, né? Titor, coloca um pedacinho aí pra gente morar dentro da piscina. Gente, a piscina tava cheia. Vou deixar esse bolo aqui, ó. Vou pegar esse suco, jogar. E esse bolinho aí. Agora vamos esperar ela chegar. Gente, ela já tá chegando. Oi, tô chegando. Nossa, você já serviu as combinadas? É pra você. É pra mim. Muito obrigada. Viram aí, galerinha? A piscina tava cheia. Então hoje, literalmente, nós vamos ficar dentro da piscina morando na casa da Barbie. Né, Pérola? Gente, não é morando aqui dentro, não, tá? É, isso a gente compra ali. A gente pode ser uma miniatura e caber dentro da casinha. Só que por cura mágica. É verdade. Não tem outro jeito, né, Pérola? Você tem razão. Vamos começar, então? Bora. Pessoal, já colocamos aqui a mesa pra gente começar a trazer as coisas da Barbie, né, filha? É. Que nós vamos pegar primeiro. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui mesmo. Como eu sou do irmão, eu escolhi esse daqui. O fogão. A cozinha, né, gente? Pessoal, vai ter cozinha nessa casinha da Barbie. Olha só que fogão incrível. Onde vai ficar o fogão. Onde vai ficar o fogão. Gente, isso daqui é da minha casinha, tá? Olha que lindo esse micro-ondas, galerinha. Gente, ele funciona de verdade, ó. Aperta aqui, gira, ligar. Ah, tem uns... Pera lá. Ih, gente, pera lá. Tem uns macetes. Você tem que abrir o micro-ondas pra ele funcionar. Pessoal, mas funciona. Aqui vai ser o micro-ondas. O que mais? Teremos nessa cozinha. Ah, e uma linda cafeteira. Eu amo café. Oi, mãe. Uma sanduicheira. Sanduicheira também. Então a cafeteira vai ficar. Gente, não acredito que eu alcanço. Alcança? Mostra pro pessoal o que vai colocar ali. Sanduicheira da Barbie. Olha que linda. Deixa eu mostrar. Gente, eu comprei lá no shopping. Muito lindo. Também tem que colocar aqui. Gente, tem um sanduíche podre aqui dentro. Sanduíche podre de macinha. Aqui vai ficar a sanduicheira. Ah, tem macinha. O que mais, Tietchan, para a cozinha? Liquidificador. Batedeira. E batedeira, que também funciona. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, o liquidificador. Gente, aqui. Gente, aqui, ó. É uma florzinha onde você liga. Daí, eu fingo que quando tá em cima é porque tá ligado quando tá embaixo. Porque não tá ligado. Então eu vou deixar em cima. Sabendo essa lavanda aqui, essa lavanda aqui a gente tira. Gente, eu coloco minhas frutinhas aqui. E daí eu coloco minhas frutinhas. Fecho. Gente, essa é uma árvore de verdade. Batedeira. Uhul. Daí eu fecho. Ligo, né? Que já tá ligado. E começa a girar. Agora, gente, a batedeira é igual. Só que a batedeira levanta. E aqui, gente, não roda do lado. Roda em cima. Muito bom. Gente, os brinquedos, sei. O seu contra e a sua... E a sua... Não contra, né? Ah, sim. Prós e contras. É verdade, meu amor. É, ela fica guardando tudo que a gente fala. Por isso que não pode falar palavrão, hein, mamães e papais. Senão, ó, eles gravam tudo. Vamos lá. Quem mais quer pra essa casinha da Barbie, linda? Casinha da Barbie. Casinha da Barbie. Gente. Essa é pesada. Olha o tamanho dessa casinha. Olha a pérola. Gente, o que que falta? Maquina... Gente, eu falava malica. Mas é maquinar de lavar roupa. Verdade. E essa casinha linda? Ó, mãe, pode a gente deixar a batedeira aqui, ó. A batedeira aqui. E o link que eu te fiz agora aqui. Pode ser, boa ideia. Porque a trava é ocupar muito espaço. O que eu acho mais lindo, pessoal, é essa casinha da Barbie. Que ela é incrível de linda. O sofá vai aqui. O sofá vai aqui. Não. Sofá no banheiro, mãe. Ah, aqui é o banheiro. É verdade. Aqui. E as cadeiras vão onde? Acho que tá faltando uma coisa muito importante pra essa casinha da Barbie. Gente, se a Barbie tem cadeira de mentira, por que que a gente não pode ter? Vamos pegar. Ah, é verdade. Cadeiras para nós. Gente, eu amo muito pegar a minha mãe. Pegar pra mim. Vai citar a mamãe. Mãe, onde você vai colocar a casinha? Mais pra lá? Pra onde? Mais pra mamãe. Não. Mas é porque senão a gente não vai fazer de fechar. Ah, tá. Deixa eu pegar. Aqui? Qual coisa? Tá bom, pede pra mamãe. Tá bom o quê? Um, tá. Ô, Pérola, se nós estamos na casinha da Barbie, tá faltando alguma coisa muito importante pra essa casinha. O quê? Ba... Barbie. Barbie. Vamos lá. As Barbies estão aqui. Gente, eu peguei essas Barbies. E, gente, eu também sou fula pirata e mais uma coisa com os cabelos. Mais uma bonequinha. Ai, que bonequinha linda. Ela tá do avesso. Olha lá, pessoal. Vem pra casa da Barbie. Nossa, essas Barbies vão ficar jogadas desse jeito. Coloca as coitadas pra sentar na cadeira. Ah, não, elas vão dormir. Elas vão dormir, gente. Eu achei que essa casinha da Barbie ficou incrível. Gente, olha aqui. Olha, eu tô com a casa da mamãe. O que você achou, Pérola? Eu também amo comida. Ah, então tá. Vamos sentar nessa sala. Vamos comer. Tô preso em comida, hein? Então vai. Eu quero comer um sanduíche, um café preto e eu quero um bolo de chocolate também. Vamos? Não, eu sou absenta nessa casa da piscina, na casa da Barbie. Amor, você não tem nada disso que você disse. Então o que você tem pra oferecer? Ah, eu tenho picolé. Picolé? Tudo bem, pode ser picolé, então. Gente. Ah, eu também tenho como fazer pão. Só que também foi garganta. Tudo bem. Não tem pão não. Então vamos aguardar a comida. Olha, Pérola. Já tá pronto? Ai, que delícia. Olha que picolé linda. Picolé black. Delícia de picolé, hein? Posso usar o seu banheiro? Pode. Então tá bom. Com licença. Nossa, moça. O cheiro tá vindo aqui. Levei as minhas mãos. Pronto. Vamos brincar de pula pirata? Vamos. Vamos brincar aqui em cima? Vamos brincar nessa cadeira? Tá. Gente, pra quem não sabe como é que brinca de pula pirata, a gente vai mostrar pra vocês. Gente, vem esse caixão. Né? E gente, tem... Não é caixão isso. Como que chama mesmo? Barril. Barril. Gente, aqui temos o barril, tá assim. Pula pirata. E a gente tem essa coisinha aqui, ó. Cadê ele? Ah, ele tá aí dentro já? Não. Gente, agora a gente vai mostrar como é que brinca. Tem esse negocinho aqui, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, achamos o pirata. E achamos a Barbie. Aqui, gente, a gente... Opa! Tem que deixar ele preso, né? Pronto, gente. Conseguimos colocar aqui. A pérola vai ser a cor amarela e verde. E eu vou ser a cor vermelha e azul. Como é essa? Tá. Vamos tirar papel de pérola e tesoura? Papel, pérola e tesoura. Papel, pérola e tesoura. Ganhou. Gente, a gente tem essas espadinhas e vai colocar. Se, gente, o pirata pular, a gente vai perder, né? Vai lá. Pode começar. Pode começar. Nada. Vem da mamãe. Minha vez. Pula, pirata. Pula, pirata. Pula, pirata. Só vez. Dá um medo dele pular, né? Pérola. Pula. Pulou. Ah, gente, aperte. Perdeu. Vamos fazer, papai. Posso fazer, papai? Vamos brincar mais um pouquinho. Mas antes disso eu vou relaxar na minha cadeira um pouquinho, gente. Vou apreciar esse céu lindo da piscina aqui de dentro. Pode dormir um pouquinho? Então tá, gente. Daqui a pouquinho eu volto. Daqui a pouquinho. Gente, a minha mãe dormiu. Então a avó está arrumando com ela. Já que ela ficou jogando água no mim, ela que vai se ver comigo. Gente, a produção aqui encheu o balde de água para mim. Viu, você ficou jogando água no mim? Você vai se ver comigo, hein? Ai, deu um soninho tão bom e você me acordou com uma gelada. E se você gostaria do meu vídeo, beijo de coração. Tchau. Até o próximo vídeo. Acordo. Sinto todo dia, tomo meu café. Quando o papai acordar, já estou em pé. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho para a piscina e já quero pular.